E aí mano, hoje vamos ver como é que foi a última derrota do MIBR no CSGO, porque no vídeo sobre o fim do MIBR eu falei que eu acho muito difícil esse time continuar, o MIBR continuar com o KNG e o TRK, eu acho muito complicado continuar o time só com esses dois, então provavelmente vai ser o fim do MIBR, a gente não tem ainda um anúncio oficial, mas é o que provavelmente vai acontecer, e hoje vamos ver como é que foi a última derrota deles, porque cara, derrota não já tá acostumado, a gente meio que já acostumou com a derrota no MIBR, então hoje vamos relembrar como é que foi a última, beleza? Que eu acho que ninguém esperava que o feio Otaku ia sair depois dessa derrota, eu particularmente não esperava nem um pouco que o Otaku ia sair, porque o Otaku tava jogando muito bem, então eu não esperava que ele ia sair, só que antes de começar o vídeo, uma mensagem rápida de quem tava patrocinando esse vídeo, então se liga aqui, é rapidinho mano. Você já pensou como seria poder escalar seu time de CS com qualquer player que você puder imaginar? Pois é rapaziada, agora eu vou dar uma dica pra vocês sobre o SPM365, que é um site fantasy, fantasy é um jogo que você pode escalar seu time e você ganha pontos conforme o jogador vai desempenhando no jogo. Vamos supor que você escalou o Fallen, ele jogou muito bem, você vai ganhar mais pontos, e quando seu saldo chegar num determinado valor, você pode pedir retirada pra tua conta, beleza? E se você validar seus dados, você ainda ganha 10 dólares de graça pra você poder jogar, então o link vai tá aqui embaixo, entra lá e começa a montar seu time e participar das ligas rapaziada. Então se você não viu meu vídeo sobre a feira do MIBR, lá eu falo o que eu acho sobre esse fim repentino, que eu acho que ninguém esperava que o Fallen ia sair também junto, porque aparentemente o que a gente sabe é que o MIBR tirou o feira do Tago sem comunicar o resto do time, sem comunicar o Fallen, o TRK e o KNG, então basicamente até eles foram pegos de surpresa, e depois disso o Fallen decidiu sair porque ele não concordou com a decisão da organização, Então o MIBR acabou, e antes da gente ver como é que foi o último jogo deles, eu tenho dois avisos pra dar pra vocês, o primeiro é sobre o sorteio de M4 Buzzkill, o link vai tá aqui embaixo, só precisa lá fazer 3 entradas, que é me seguir no Twitter, me seguir no Instagram, e se inscrever aqui nesse canal. Só isso, você vai tá participando, muito rápido, muito fácil, muito simples. E o segundo aviso é ver se você tá inscrito no canal rapaziada, eu vi que muita gente que viu os vídeos não é inscrito, e sempre que eu falo sobre isso aqui no vídeo, muita gente vem nos comentários e fala que realmente era isso que acontecia. Então olha daí se você tá inscrito, porque muita gente só vê porque o YouTube recomenda, mas não é sempre que o YouTube vai recomendar, então alguma hora você pode perder algum vídeo, por isso que é muito importante que você veja se você tá inscrito, e se não tiver já se inscreve, beleza? Vai ajudar muito aqui o canal, e é claro, só se você quiser, beleza? Mas basicamente é isso, agora se liga aí como é que foi a última derrota do MIBR no CSGO rapaziada. Tá tão apostando o ar, eles sabem que a finalização mais provável é aí, é difícil voltar agora, o time da MIBR fica com medo de um jogador já nas costinhas, agora vai rolar a trocação. Vamo ver como é que vai ser a passagem, TRK é o cara com as bombas, vem na frente, mas o Feiro Taco buscando dois abates, realmente excelente, e o último tá preso, vem na faca, eita nóis, que susto, mas para por ali, ponto do MIBR, 1x0 agora aqui. O TRK quer avançar, a KNG pegou o primeiro, hein? Na Furikastigarton deu certo, o setup ali de defesa do KNG do C-Meio. Vem aqui movimentando o Taco, procurando trocação ali de cima do WP, botou pra correr, TRK de Galil, a Galil rasgou a cabeça do Shiro, vai ter plant de C4 também. E tem um jogador cercado aqui, hein? Um Hobbit, que tem um round nas mãos. Se morrer o Hobbit, acabou. O Agamity não vai jogar de forma alguma, e pelo jeito nem com o Hobbit vivo, eles vão acreditando muito. Na posição do KNG, que é uma incógnita gigantesca, os caras não sabem onde ele tá, e ele tá aqui no fundo, chegando para encontrar o Axila. Levou mais um, passou o desodorante, deixou ela ali bem controlada. Taquinho, que isso, Taquinho. Não é mesmo o ritmo da Vertigo, limpando o round. Com pouco, mas o jogador já não torcionou para A. O Taquinho sozinho vai explorando, conseguiu um headshot mágico, leva o segundo! Linda, Taquinho. Taquinho, que sensacional jogada do Taquinho pra abrir este bom site da B. É, rapaz, aqui... Eu quero ver o Flood de Taquinho aí no chat agora, velho. Que isso, ele não... Nossa. O NBR vai entrar nesse meio aqui na raça, e que isso! O KNG conserta inicialmente, o KNG conserta totalmente, mas agora o Shiro acertado pelo KN. Acertou o tiro do Shiro. Outro, o Shiro não tem nem ideia, mas não aparece, e aparece dando isso! Ai, cara. Inacreditável, round! Que isso, cara. Como que fez isso, a Gambit? Então a B estaria livre, mas que isso? Essa vez a aposta não foi correta. O Axile muito malandro. Que estrago foi feito. Fallen fica preso na smoke. Que isso? Não sei explicar. Flash lá, Flash K, pra tentar atrapalhar a entrada do NBR. O Winters aparece agora, buscando o KNG. Caio, Fallen, que era o jogo que se aproximava, né? Tinha a chance de surpreender vindo pela base. Não conseguiu aproveitar. Caio, o Fê nas costas. A Gambit vem pra virar a partida. TRK sozinho no mundo. Vamos lá, TRK. Resolve aqui. O que você consegue aprontar pra gente? A juventude do TRK contra aqui o mundo. E tá sendo cercado na varanda. Muito difícil. Impossível pra ele. Ponto da Gambit. 8x7, Tiburcio. E o Fallen... Ih, rapaz. O Fallen abriu mão do fundo. Que perigo, mais uma vez. 20 segundos faltando. Tem que se proteger do fundo. Tem o cara da base até agora. E chama atenção as axilas. Vai aparecer o Nafur. E o Fallen leva ele. O Fer dá cobertura. E o setup encaixa pro MIBR. Meu, que bala do TRK. O jogador já sai eliminado do fundo. Mas olha, de novo. O setup do MIBR não tem domínio fundo nem varanda. E aí o sanduíche acontece, né? TRK conseguiu ainda se defender na bala. Mas tira de todos os... Olha o TRK. Que monstro, cara. Se ele leva o cara do Bomb, o round era nosso. Mas ainda deixou esperanças pra equipe do MIBR. Conseguiu fazer em duplo abate a circunstância muito delicada que ele se encontrava. Passa o tiro agora pro Bomb. O taco vai tentar antecipar. Mas tem um cara bem posicionado no carro. Vai levar o taquinho de lado. Tentou buscar o jogo ali. Não deu certo. E agora o KNG já mostrou seu posicionamento pela base CT. Tentou o tiro de AWP. E não sabemos se vai jogar o round até o final ou não, né? Eis a questão. Tem dinheiro o KNG pra dropar pro taco. Vai ter mais um armamento completo. Então vai acreditar. O KNG pulou. Já viu o primeiro jogador por ali por cima. Vai se movimentar. Ele não sabe que o carro foi pro Bomb, cara. Isso que vai quebrar o round. Tenta ali o disparo. E o carro foi o Bomb. Realmente resolveu a parada. 3x10. Acação do meio. O TRK prepara uma banca pro time fazer a passagem. Lá vem eles. A smoke vai dissipar do Bomb. Dando um pouquinho mais de liberdade pra eles marcarem os jogadores na passagem. Mas, nossa, na varanda. Aqui o Aksai leva o jogador. O Shiro pega mais um. KNG. Um disparo necessário. E o Taquinho no Mundo sozinho. Não deu pra ele. Não deu pro MIBR. 16x11. Tibúrcio. A Gambit acaba superando. E vencendo aqui o confronto. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Comenta aí se você acha que foi isso que acarretou a derrota do MIBR. E eles não aguentariam mais perder. Então comenta aí o que você acha. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Beleza? É isso. Vai no sorteio e participa que tá acabando já. Mas é isso. Tamo junto. Abraço e tchau.